Quando a gente fala de óvulos compartilhados, significa que uma mulher que está tentando engravidar, só que ela vai fazer uma fertilização in vitro, e nessa fertilização in vitro, ela estimulou os óvulos. Ela é uma mulher nova, que tem uma reserva ovariana normal, que vai ter mais do que 12, 15, perto de 20 óvulos seria o ideal. Então ela estimula esses óvulos, ela consegue fazer a fertilização in vitro dela, só que no dia da captação, e estamos falando nesse momento de ovodoação compartilhada, ovodoação compartilhada, que é a ovodoação mais frequente no Brasil, essa paciente vai receber ajuda de custos para ela fazer a fertilização in vitro. Quando ela chega no momento da captação, ela está de acordo com compartilhar a metade dos óvulos que ela conseguiu nessa captação. Sempre nós vamos tentar que essa mulher que está doando, que chamamos tecnicamente de doadora, em nossa clínica ela é cuidada exatamente igual do que qualquer outra mulher que faz uma fertilização in vitro, só que ela recebe uma ajuda de custos na receptora, dizendo, olha, eu vou te dar, por exemplo, as medicações, eu vou te dar o acompanhamento médico, eu vou te doar, a receptora doa para a doadora, parte desse tratamento e a doadora tem um custo muito menor, mas ela vai ter certos custos também, porque está fazendo sua FIV, ela vai fazer isso, chegou lá na captação, na captação teve 20 óvulos e ela fez sua fertilização in vitro com uma idade menor de 35 anos, fez sua FIV com 10 óvulos e os outros 10 óvulos ela doou para a receptora. Doutor, e a receptora fez o que? Esses óvulos a receptora aceita como óvulos próprios, ou seja, é como se a doadora doasse sangue e a receptora para poder continuar vivendo recebeu esse sangue, a receptora nesse momento recebe esses óvulos, ela aceita esses óvulos como próprios e a receptora fará uma fertilização in vitro com esses óvulos e o sêmen do marido. Então nós temos aqui uma divisão de óvulos, nos quais duas mulheres, só que uma tinha 10 óvulos, ajudou a receptora, a receptora recebeu esses 10 óvulos, a doadora fez sua FIV com 10 óvulos, a receptora fez sua FIV com 10 óvulos que geneticamente foram doados e foram, ou seja, geneticamente, tem característica genética da doadora, eles foram doados pela doadora, mas ela aceita como próprios, a receptora aceita, faz a fertilização dela com o sêmen do marido, faz os embriões e ela vai receber esses embriões como se fossem de óvulos dela, óvulos próprios. Isso se chama ovodoação compartilhada. A mais frequente no Brasil, porque no Brasil não tem, não se paga para a doadora, mas a doadora pode ser uma mulher que receba uma ajuda para fazer a FIV, tanto que muitas mulheres talvez elas desejam engravidar, mas não tem os recursos para fazer uma FIV e a receptora diz, olha, eu tenho os recursos para uma FIV, mas meus óvulos já não funcionam, já fiz duas, três FIVs, ou eu tenho 47 anos, 45 anos, eu gostaria de ajudar uma mulher que possa me compartilhar os óvulos, aí eu ajudo porque eu tenho os recursos para fazer a FIV, então vamos compartilhar com ela. Então, doutor, quem é doadora, ela recebe ajuda de custos? Sim. A doadora que deseja engravidar, e temos muitas doadoras, por exemplo, que fizeram laqueadura, doutor, eu fiz laqueadura, quero fazer recanalização, ou fiz recanalização e não deu certo, e eu quero fazer uma FIV, mas o custo é muito alto, você pode receber ajuda de uma receptora, a receptora que ela tem essa possibilidade financeira de fazer uma FIV, mas ela não tem óvulos, então não adianta usar os medicamentos nela, não adianta tentar conseguir óvulos na receptora, ela vai doar esses fundos que ela tem disponíveis para fazer uma FIV para uma mulher que sim tem os óvulos, e essa mulher que tem os óvulos, ela vai usar os medicamentos e quando chegar na captação, ela divide e compartilha esses óvulos com a receptora. Transcrição e Legendas por Querida Clica Obrigado.